nessa mesma área, mas na questão envolvendo furtos e roubos no centro-leste da capital. O Alexandre Mendonça está com a gente ao vivo e ele traz informações positivas de acordo com o levantamento que nos foi apresentado pelas autoridades, no caso aqui a Polícia Militar, que é competência essa região do 4º Batalhão. Alexandre Mendonça, o que você traz de boa informação referente a esse assunto que traz um prejuízo, uma incomodação tremenda às pessoas que são vítimas desses furtos e roubos, hein, Mendonça? Pois é, exatamente. A notícia boa, né, Zanotto, é que houve uma queda agora nessa questão, no número de furtos, roubos aqui nessa região central. A gente lembra até, que nós fizemos até algumas reportagens, né, mostrando que houve um pico ali desse número de furtos e roubos, principalmente aqui na região central, lá por fevereiro e março, onde houve, na verdade, uma grande abertura do comércio, principalmente, né, saindo aí dessa questão da pandemia. E aí, esse número de furtos e roubos cresceu lá pra fevereiro e março e agora tá com uma queda bastante acentuada, em torno de 50%, hein? Tô aqui agora com o Tenente Coronel Cidral, Diogo Cidral, comandante do 4º Batalhão. É, Coronel, o que que, na verdade, aconteceu, né, quais foram as forças que se juntaram aí pra que houvesse realmente essa queda agora tão acentuada, né, no número de furtos e roubos? Perfeito, boa tarde. A Polícia Militar desenvolveu algumas estratégias aqui pra região central de Florianópolis. Precisamos focar em três eixos principais. O primeiro foi a prevenção, conversamos com os comerciantes aqui da região pra se entender qual era a problemática, qual era o problema real de segurança que existia na época dos fatos ali. Foram feitas algumas reuniões, foram feitas algumas visitas preventivas e uma série de orientações, que isso, com certeza, auxilia e muito a Polícia Militar no trabalho preventivo. Foi feita também uma mudança de estratégia dos horários de policiamento, modificamos alguns horários de viaturas pra realmente incidir nos horários que estavam acontecendo mais aquele ciclo de furtos e roubos. Então, isso também já deu uma queda, né, na percepção da presença da polícia. Como, né, podemos ver aqui várias vezes, o centro tá sempre muito bem policiado, muito bem acompanhado, seja pela Polícia Militar, seja pela Guarda Municipal. Então, temos essa estratégia. E, por último, claro, é a ostensividade, né, que é dessa mudança de estratégia de horários. A ostensividade é sempre colocada nos pontos críticos que a gente realmente denota que a criminalidade atua. E, por último, também temos que elogiar também a questão de algumas pessoas que eram já conhecidas já do seu ciclo criminoso terem permanecido atrás das grades. Então, algumas pessoas que eram reincidentes, que várias vezes viviam, né, convivendo nesse ciclo de criminalidade, foram retiradas desse processo e isso, com certeza, influencia na nossa dinâmica. Sem dúvida. Quando você fala, por exemplo, que o comércio é que vocês tentaram identificar qual era exatamente o problema, havia muito problema também de arrombamentos, né, aos comércios aqui? Sim, sim. Principalmente, assim, essas questões das pessoas, situação de rua, não todos, claro, naturalmente, são envolvidos com esse tipo de questão, mas muitos dos quais querem algum tipo de sustento e começam a forçar as portas, entradas, vários processos aqui dentro da área central. Por isso aí que foi o nosso trabalho. Fizemos um trabalho, realmente, para verificar a situação desses comércios, como é que eles estavam bem guarnecidos ou se não estavam guarnecidos, orientados a algumas mudanças de percepção própria dos próprios comerciantes, como botar uma porta de uma maneira segura ou bem trancada, ou o sistema de monitoramento interno que facilita a comunicação para a polícia militar. Todo esse processo desenvolvido de trabalho conjunto com o comércio local, com a polícia militar, dá esses frutos de redução da criminalidade da área central. Tomara que continue, porque o policiamento continua também constante da polícia militar, né? Nosso policiamento continua aqui, reforçado, e vamos sempre buscando sempre, onde estiver o crime, a gente está lá para tentar detê-lo. Perfeito. Tenente Coronel Cidral, obrigado pela sua participação, comandante aqui do 4º Batalhão. São essas as informações. Caiu pela metade, então, o número de furtos e roubos aqui na região central de Florianópolis. Muito obrigado.